Príncipe Harry, mulher com quem a virgindade revela, foi rápido, selvagem. O livro do Príncipe Harry, na sombra, revelou diversos seus segredos pessoais. Tal como as mais bem guardadas histórias da monarquia britânica. Uma das partes mais faladas e curiosas da obra é o momento em que o marido de Meghan Markle relata como perdeu a virgindade atrás de um pub. Harry descreve a situação como um episódio humilhante com uma mulher mais velha que gostava muito de cavalos. Subi para cima dela rapidamente, depois ela deu-me umas palmadas e segurou-me. Um dos meus erros foram deixar que isso acontecesse num jardim, logo atrás de um pub movimentado. Sem dúvida que alguém nos viu, disse, sobre o momento em entrevista. Agora, o Daily Mail descobriu de quem se tratava e falou com ela. Sassa Alpole. De 40 anos, que era mais velha que o Príncipe, mas apenas 2 anos. A jovem trabalhava nos estábulos de uma das residências de Carlos III, que na altura ainda não era rei. Sassa revelou que foi Harry quem deu o primeiro passo. Ele começou a beijar-me. Foi apaixonado, intenso. Foi de um beijo para o chão, muito rápido, recordou. Foi instantâneo, sexo entre dois amigos. Ele não era o Príncipe Harry para mim. Era só o Harry, meu amigo, e a situação fugiu um pouco do controlo, conta. Afirmando que não foi premeditado, simplesmente aconteceu quando saíram do pulo para fumar. Eu não sabia que ele era virgem. Não parecia virgem, parecia saber o que estava a fazer. Foi rápido, selvagem, excitante. Estávamos os dois bêbados. Não teria acontecido de outra forma. Atualmente, Sassa é casada e o marido, com quem subiu ao altar em 2016, já sabia de história. Muzica apus cu rapu și pentru el e de bun sims să ridic ștacheta. Liric vorbința, ajungă la ea doar nasta cu racheta. Să o admire nave spațiale de pe Andromeda. Ăsta-i țelul, îl execuți ca pe Maria Antoaneta. Aia de când mă știu, textul-i plin de dude. Dumele tante printre tale aculte. Încerc flow-uri sute la show-uri buite. Cum rup capete, lumea de din capă rupte. Obele bat cu inima deodată, nu le opresc. Că nu-s atât de nebun, mă gândesc tu ce crezi. Orice crezi, ține pentru tine. Fii egoist, ar liniștit și eu scriu rime pentru mine. Pentru b-boy-ul din Grigo, DJ-ul din Dobrescu. Graper-ul din Toto, toți MC-ul care am crescut, pe scurt, de la un...